Música Queridos filhos, obrigado por terem respondido ao meu chamado em seus corações. Amados filhos, vocês estão se perguntando, por que meu filho está chorando lágrimas de sangue? Saiba, que Jesus está triste, angustiado por esta humanidade, que está sendo chamada a salvação, mas, que não está respondendo ao seu chamado. Agora meus filhos, hoje, o tempo da misericórdia terminou. Invoque o Senhor, para que ele tenha misericórdia de você. Eu ofereço, minhas lágrimas por você. Meus filhos, alguns serão salvos, graças ao sofrimento oferecido por esta minha filha. Eu te peço, reze, reze muito. Crianças, a tecnologia está prestes a ser atacada, por explosões solares, então, preparem-se. O mal, logo se revelará diante do mundo, mas somente aqueles que são fiéis a Cristo, reconhecerão, o bem e o mal, graças, ao derramamento do Espírito Santo. Filhos, os tempos que virão serão difíceis, muito difíceis. Como mãe, peço-lhe, apresse a sua conversão, não seja morna, só Deus, será a sua salvação, confie suas vidas a ele. Tudo se renovará, e muito se perderá, mas quero salvar esses meus filhos. A terra, continuará a tremer sem cessar. Agora vos deixo, com a minha benção materna, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a Deus, por favor, salve-se ao nosso coração. Se a Deus, por favor, salve-se a nossa vida.